Apoio 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 Enfim Apoio Apoio Eu vou calmar um pouquinho aqui e depois eu vou ir embora, pra dentro dos catrassos. Fala galera, estamos aqui no Monster Lavage, tá legal ainda? Falei que não ia vir dar um talento, não ia ver. Vamos mostrar como é que tá sujo aí. Depois que vai ficar né, vou mostrar como é que vai ficar aí. Beleza galera, vou mostrar pra vocês né, falei que não ia vir não. O Monster Fer mandou eu lavar, Fer brigadão, Deus abençoe, tamo junto. Fer é meu parceiro e meu irmão. Então vou mostrar pra vocês como é que tá aqui e depois como que vai ficar galera. Aí galera, ó. Escreve negão aqui. Aí galera, olha a sujeira que o bruto tá, ó. Ó, o bicho tá sujo mesmo né, tava na roça né. Aí ó. O bicho tá sujo. Olha a sujeira. O negócio já começou a bater água já, não bruta? Olha a sujeira que tá hein. Ó, tá sujo mesmo com força. Sujeira que tá o bicho. E aí galera, galera lembrando aí. É, vai tá aí também o telefone do, da BF Acessório na Londrina aí. Beleza? É, tem a segunda loja deles aí também, tá? E vai tá aí tudo aí, beleza? O link aí da BF Acessório, o link da Moça Lavagem, tá? O local onde é, o número. Beleza? Os acessórios aí. Daí vocês vão apertar no link aí, vai cair na página deles ou no Instagram. Beleza? E a mesma coisa do Moça Lavagem. E o meu Instagram também galera. Vai tá aí tudo junto. Você aperta o link. Quem quiser entrar no grupo também. Vai tá aí embaixo aí. Vocês apertam aí. Beleza? Vamos acompanhar a lavada do 113D que o bichinho merece, né? Já baiou pra caramba, hein? Graças a Deus, hein? Galera, tá um solzinho aqui. Tá uma 5, 4, 6. Aí é produto com força, ó. Agora vem mais produto, hein? Tá lá na frente agora. Tá derretendo tudo, ó. 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 Vem de novo produto galera. É produto ruim não, filho. É bom mesmo. Ele derrete mesmo. Não é aquela mistureira de água não. Com produto não, ó. Ó. Puro mesmo. Puro, puro. Olha galera, olha Calteria branca com azul cal bonito também, né? Aí galera, tem água com força Olha o que eu falei para vocês, olha a roda já como está branca Erreteu mesmo Olha o barro que voa Vamos dar uma informada dessa coceria, galera Vamos ver se, por permissão de Deus, vai dar uma passada de tinta nela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Carga o produto mesmo, com força Fala aí, os produtos são fortes ou não? Falei para a galera aqui De primeira, deixa o carro no grau Caminhão Fala carro também É, costuma É, aí galera Produto que derrete mesmo Aí galera, olha o bruto aí Olha Ficou limpo ou não? Olha Olha aí Olha aí É, monster lavagem galera, não tem jeito não Olha aí Olha o negão Ficou limpo, negão? Ficou chique, hein? Ficou Zero grau Ficou limpo? Ficou zerado Monster lavagem mesmo, filho Ó Tem boca não aí galera, ó Ó Ó Olha a Gabininha como ficou Olha aí por baixo aí, ó Não tava suja aí que eu falei pra vocês, ó Ó Ó Limpinha as travessas, ó Limpinha Ó Tem boca não galera, ó Ó Ó Seria limpinha Isso aí galera, aí o bruto limpinho, chassizinho Quanto pra dar o Passado de tinta, hein? Aí Motorzinho também tá limpinho Teta Tudo limpo galera Vai por completo Ali os caminhãozinhos também que foi lavado já Ó Aí Fala aí rapaziada, como é que tá? Finalzão de ano Galera, vamos deixar o carro filézão aí pra começar o ano que vem aí Top dos top E quem precisar de acessórios só chegar aqui Londrina e Araranguá, Santa Catarina, beleza? Quem precisar chegar as duas lojas atendendo aí, vamos que vamos Começar o ano com o carro, nos brinquem, é nóis Tchau 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 Obrigado.